Você certamente já sabe como Hong Kong é um lugar próspero, rico e que as pessoas lá têm muito dinheiro. Mas hoje eu vou além e vou te mostrar um lado um tanto obscuro sobre Hong Kong e fatos desconhecidos que poucas pessoas sabem. Eu sou Michel de Santana e seja bem-vindo ao canal. Um detalhe interessante sobre Hong Kong é que mesmo apesar de tudo que vem acontecido ao longo dos anos, o número de milionários dessa região não para de crescer. Para você ter ideia, mesmo mediante a pandemia e a maior recessão que eles têm passado em todos os tempos, o número de multimilionários quebrou recordes em 2020 e 2021. E essa pesquisa foi feita por um órgão do Citibank na própria região de Hong Kong. Você imagina que nessa região tem cerca de 515 mil milionários? Pois é, essa foi a pesquisa revelada pela Citibank Afluents de Hong Kong. O fato é que mediante a recessão e a pandemia, o governo de Hong Kong fez muitos incentivos financeiros. E muitas pessoas que já eram ricas ficaram ainda mais ricas. E muitos instrumentos de investimento se valorizaram, gerando ganhos bem interessantes aos investidores. Em Hong Kong, uma em cada 12 pessoas é uma pessoa bem de vida, uma pessoa milionária. A pesquisa foi feita por telefone e eles analisaram cerca de 4 mil pessoas. E chegaram à conclusão que uma a cada 12 pessoas é um milionário em Hong Kong. Mas como nem tudo é flores, na região onde tem o maior número de milionários, é também uma das regiões mais caras do mundo. O custo de vida é tão alto que para você comprar um imóvel, os preços são tão bizarros que você nem imagina. Se aqui no Brasil você já acha difícil comprar uma casa, em Hong Kong você vai achar impossível. Não é difícil você encontrar uma casa que custa milhões. Os imóveis são extremamente valorizados. E por ser uma região teoricamente pequena, a densidade populacional é muito alta. Tem muita gente nesse lugar e ele sofre por um problema muito grande com relação a isso. Os imóveis são tão caros que existem pessoas nesse lugar que moram em gaiolas. Sim, gente, pessoas que moram em gaiolas. Inclusive, alguns desses lugares bizarros onde essas pessoas mais pobres moram se chama caixões. Os residentes de baixa renda não têm outra opção. Para você ter ideia, nos prédios de Hong Kong, muitas pessoas moram no topo, na parte de cima. E eles se aglomeram em pequenos lugares, como se fossem quase que o tamanho de um caixão. Tem pessoas que chegam a morar em lugares de 2 metros quadrados. E não ache que são poucas pessoas que moram nessas condições. Tem algumas estimativas que chegam a chegar a quase 200 mil pessoas. Não é difícil você ver pessoas morando em casas caixão e nem gaiolas. Pois é, gente. Milhares de pessoas que moram nas favelas de Hong Kong. Eles moram no topo dos prédios porque não podem pagar embaixo. Então eles fazem como se fossem umas divisórias de madeira com poucos metros quadrados. E é ali que eles levam a vida deles. Como vive muita gente abaixo da linha da pobreza, a desigualdade social na região chega a destoar e deixar as pessoas muito assustadas. É como se você imaginasse viver toda a sua vida e morasse dentro do banheiro. Mas detalhe, pagando um aluguel muito alto. Pois é, não ache que esses lugares pequenos eles são pagos e são deles. Não, é cobrado sim um aluguel e não é barato. Essas pessoas pobres de Hong Kong chegam a ficar muito tempo esperando um subsídio do governo. Mas como a concorrência é muito grande, chegam a passar anos e não conseguem. E por trás daqueles edifícios bizarros, aqueles edifícios enormes, existem pessoas ali tentando sobreviver. Inclusive, muitos desses edifícios apareceram em alguns filmes como o Edifício Monstro. Esse edifício tem o formato de um E, inclusive ele apareceu no filme do Transformers. E o que eles pintam nos filmes, na verdade, não é bem assim. E como eu vi só pessoas falando do aumento de milionários em Hong Kong, como é uma região próspera, rica, eu quis trazer pra vocês esses detalhes que as pessoas não costumam contar. E quando você começa a avaliar a fundo as condições, você percebe que os ricos estão cada vez ficando mais ricos. Mas não é esse só o problema. Isso, na verdade, é uma coisa até boa. A questão é que as pessoas que são pobres, elas estão ficando cada vez mais pobres e até sem nenhum tipo de apoio. O que me chamou mais a atenção é que as pessoas falam de Hong Kong como se fosse um lugar perfeito. Até porque o número de milionários, de pessoas ricas, só aumenta e é uma região muito próspera. Mas é interessante a gente avaliar que existem, sim, muita pobreza nesse lugar. E que pessoas moram em gaiolas, em caixões. E que, sim, existem muitas pessoas abaixo da linha da pobreza em Hong Kong. E se você achou interessante esse vídeo, então aproveita, se inscreve aqui no canal. Assim você não perde os próximos vídeos. E também ativa o sininho pra ser notificado. E também, galera, tem o meu Instagram, arroba o michelsantana. Lá a gente pode manter contato mais próximo. Então, se vocês quiserem, me segue lá. E mais uma vez, galera, eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Deixo aquele grande abraço. Tudo de bom e... Tchau, tchau.